TREM Havia chegado o tão esperado dia em que todos iriam fazer aquela excursão para outra cidade, viajando de trem. E aí, Aristarco? Você já andou de trem alguma vez, cara? Oh, eu não, Cidinho. Ah, nem eu. Ó, meus pais disseram que é muito legal. Ué, mas será que vai muito rápido, cara? Ah, não sei, né? É, porque um dia desses eu vi um filme de um trem desgovernado que ia bem rápido em direção ao precipício e que se não fosse o cara lá do filme, todos terem caído. É, mó doideira. Aristarco, isso é um filme, cara. Oh, mas parecia tão real, gente. E olha lá, a Cidinha chegou. Oi, Cidinha. E aí, Cidinha, tudo bem com você? Ah, tudo. Licença, pessoal. Vou ao banheiro. Ih, cara. O que será que aconteceu com a Cidinha, hein? Ih, não sei, viu, cara? Mas ela tá bem triste mesmo. Aristarco e Zed não sabiam. Mas na noite anterior, Cidinha havia recebido uma notícia bem triste. O que foi, pai? Filha, espera um pouquinho só. O pai já vai falar com você, tá bom? Filha, a vovó está doente. Mas ela já ficou doente várias vezes, mãe. Mas ela já ficou doente várias vezes, mãe. Fique tranquila. Ela vai melhorar. É, filha. Mas a vovó está com câncer. E é maligno. Aquela notícia abalou a casa de Cidinha. Todos ficaram bem chateados com aquela notícia. Mas, para fazer com que Cidinha se esquecesse um pouco daquilo tudo, mandaram-na para o passeio de trem. Oh, vamos perguntar pra ela se aconteceu alguma coisa. Tudo bem. Ela vem vindo ali, ó. Você pergunta. Oh, Cidinha. A Cidinha queria te fazer uma pergunta. É isso aí. Podem fazer, amigos. É que, assim, ó. Aconteceu alguma coisa com você? É porque estamos te achando meio chateada. Aconteceu, sim. Ontem, cheguei na sala e minha mãe... Ah, ela... Ela estava chorando tanto ao telefone. E nós descobrimos que a vovó está com câncer. Puxa vida, Cidinha. E o câncer é maligno. Nossa, realmente essa não é uma boa notícia. Olha, pode ter certeza que estaremos sempre do seu lado porque você precisar, viu? Eu sei, meninos. Pra tudo mesmo. Amigos são pra essas coisas, Cidinha. Todos foram ao ônibus para serem levados à estação de trem. Logicamente, o clima não estava dos mais agradáveis entre os três. Pelo contrário, estava bem triste. Puxa, Cidinho. A Cidinha está bem triste, né? Será que fazemos alguma coisa, Aristarmo? Ah, acho que não, viu, cara? Vamos ficar do lado dela. Vamos deixá-lo olhar para as paisagens que passearmos e curtir a viagem. A viagem foi acontecendo e era interessante ver como as reações de Cidinha mudavam de acordo com a paisagem. Quando uma linda paisagem aparecia, ela esboçava um sorriso. Mas, quando as paisagens eram feias, aquele mesmo semblante triste aparecia. No outro banco... Cara, olha só que lindo! Ah, não acredito! Esse cara só dorme! Foi quando Aristarco teve uma luz. Cidinha, posso sentar do seu lado? Claro, Aristarco! Sabia que a nossa vida parece uma viagem de trem? Como assim? Olha só ali! Que paisagem linda! Linda mesmo! Ai, me traz uma paz! Mas olha agora! Que feio! Essa sujeira aí, ó! Verdade! Na nossa vida, nós passamos por situações maravilhosas, mas também por outras que não são agradáveis! É, isso aí! É mesmo, Aristarco! Quem sabe na viagem, um dos nossos amigos mais chegados durma? Verdade! Mas o que importa mesmo é chegarmos na estação final! Lá, onde Deus vai nos mostrar o perfeito, nossos queridos vão acordar! É! Deus vai estar de braços abertos, nos esperando pra dizer... Meu filho, você chegou! Bem-vindo à sua casa! É, isso aí! Bombeiros O sinal tocou! Era a hora do intervalo! Pessoal, eu vou dar mais certinha e já volto, tá? Ah, sem problema, Aristarco! Volta logo, que hoje eu trouxe dinheiro! E daí a gente divide um salgadinho! Ih! Ah, beleza! Dez minutos depois... Ué, cadê o Aristarco? O intervalo vai acabar e ele nem voltou! Será que ele entalou no vaso? Sei lá! Ele disse que já voltaria! E aí, pessoal? O que? E aí, pessoal? Tranquilo? O Aristarco, onde você estava, cara? Ah, eu estava no banheiro, ué! Você estava comendo? Oh, claro que não! É só o chiclete! Ah, bom! Então vamos correr pra pegar o salgadinho! Vamos embora! Ao chegarem na cantina... Oh, vocês compram lá que eu vou esperar aqui! Negativo! Vamos juntos! É, isso mesmo! Você vai junto com a gente! Oi, tia! Queremos um daqueles salgadinho! O que você está escondendo aí, Aristarco? Ah, nada não, gente! Aqui! É! Oi, Aristarco! Você de novo aqui, menino? Acabou de comprar um lanche, já veio comprar outro? O quê? Como é que é? Você é um mentiroso! A gente pensando em você, e você comeu um lanche sozinho e ainda ia comer do nosso! Oh, pessoal! Eu estava com fome! Nossa, essa foi feia, Aristarco! Mentir na cara dura! Cidinha e Zed ficaram bem chateados com aquela atitude egoísta de Aristarco! No entanto, como bons amigos, logo esqueceram o ocorrido e voltaram a conversar! Ei, comilão! O quê? Tudo certo para o nosso trabalho social hoje? Opa, eu estou pronto! Então, gente! Não acredito! É que você consulta no médico hoje! Já achei que ia ser uma daquelas desculpinhas esfarrapadas! Na verdade, era tudo mentira! Aristarco não tinha nenhum compromisso! Só não estava a fim de ajudar ninguém! Ah, eu não! Já cansei de ficar ajudando aquele povo ter mais coisas para fazer! Jogar bola, dormir, jogar videogame e muitas outras coisas mais legais! Mas na próxima você vai, né? Ah, sim! Com certeza, Cidinha! No meio da tarde, a mãe de Aristarco lhe pediu um favor! Filho, você pode ir ao mercadinho e comprar fermento para a mamãe? Ah, posso, né, mãe? Filho, você tem que pensar nos outros também! Não é só você que existe no mundo! Na verdade, a nossa vida só faz sentido por causa dos outros! Ah, tá bom, mãe! Tá bom, já vou! Eu preciso ficar filosofando, hein! Contra a sua vontade, Aristarco foi até o mercadinho! Enquanto estava procurando fermento, algo aconteceu! Socorro! Socorro! Alguém me ajude, por favor! Socorro! Aristarco ficou desesperado, pois estava preso e não tinha como se movimentar! O tempo foi passando e nenhum sinal de ajuda apareceu, até que... Senhor, eu sei que eu só tenho pensado em mim, mas por favor, me ajude! Ei, tem alguém aí? Aqui! Aqui! Socorro! Socorro! Continue falando que vamos te achar! Aqui, ó! Aqui! Eu tô aqui! Os bombeiros encontraram Aristarco e o tiraram daquele lugar rapidamente! Ai, muito obrigado! Muito obrigado! Fique tranquilo, querido! Nosso trabalho é esse! Ajudar os outros! Aquela frase foi como um soco em Aristarco! Os outros, que importância dou para os outros! Voltei, galerinha, só para me despedir de vocês agora! Espero que vocês tenham um sábado super feliz e abençoado ao lado de Jesus! E agora, aquele momento da nossa oração! Feche os seus olhinhos! Querido Jesus, muito obrigada Senhor por tudo que o Senhor nos dá, pela natureza, pela alegria de estarmos em mais um sábado! Ajuda-nos a mantermos o nosso corpo sempre com saúde e também louvando o Teu nome em todos os momentos! É o que pedimos e agradecemos! Amém! Minha pele é branquinha Meu cabelo também Tenho cachos pra todo lado Parece macarrão japonês Meu colega de escola É bem diferente de mim Tem os dois olhinhos puxados E o cabelo preto lisinho Meu priminho é tão lindinho A pele bem escura e o dente branquinho E o cabelo ninguém explica Por que é que cresce sempre pra cima Somos todos iguais Mesmo sendo diferentes O Deus que fez o mundo com as suas cores É o mesmo Deus que criou a gente Iguais E ainda bem que diferentes A vida seria sem graça Se a gente fosse incolor Imagine um jardim Onde todas as flores fossem verdes Gravos? Rosas? Margaridas? Todas fossem verdes Até a chuva que cai Fosse verde Na grama verde E o sol? Verde? E a minhoca? Verde? Caindo na grama verde Deus o nosso criador É tão sábio, colorido, cheio de amor Que deu um tom pra cada cor Vermelho, branco ou marrom Que coloriu a minha pele Com o seu amor Somos todos iguais Mesmo sendo diferentes O Deus que fez o mundo com as suas cores É o mesmo Deus Que criou a gente Iguais E ainda bem que diferentes A vida seria sem graça Se a gente fosse incolor Se a gente fosse incolor E aí Se a gente fosse incolor Legenda por Sônia Ruberti